Vamos falar um pouquinho, só nessa pauta inicial, Juvencio, sobre o novo papel do advogado, nesse novo momento, como é que o advogado pode se inserir cada vez mais na contribuição para esses projetos. Vamos falar um pouquinho sobre a tese da visão moderna do advogado, Juvencio? Ah, esse é um tema que eu gosto muito. É muito bom quando você fala isso em suas palestras, faz muito sentido. Esse é um tema que eu gosto muito, inclusive recentemente estávamos discutindo isso na nossa OAB, na nossa querida OAB, acerca dessa visão atual da advocacia, na necessidade do advogado de vencer preconceitos, algumas barreiras que o advogado coloca e que não pode ter mais em relação a alguns campos modernos que ele é chamado a agir. Essa coisa do interdisciplinar, na verdade, não é rigorosamente novo. Há muito que direito se comunica com filosofia, por exemplo, com história, com sociologia. Mas, na verdade, modernamente, nós, até por uma certa aceleração das coisas, da sociedade, até porque o advogado é constantemente chamado a atuar corporativamente. Então, cada vez mais ele precisa de conhecimentos de outros campos. E, assim, acho que o campo da administração, da teoria da administração, hoje, por exemplo, é fundamental para o advogado. Um advogado que quer fazer, por exemplo, direito empresarial, ele tem que não só conhecer das normas, mas também conhecer empresa, ou ser empresa, viver empresa. Então, assim, ele tem que fazer aí um MBA, ele tem que procurar ler com mais profundidade outros temas. Você falou há pouco aí da passagem pela PGE. Esse foi um momento, por exemplo, para mim, no particular, que eu precisei muito ligar direito com gestão, com administração. Mas a gente chega já nisso. O que eu tenho batido também muito firme é a história dos preconceitos, que isso é uma barreira para tudo na vida, e para aqui também no campo da atuação. Também, recentemente, eu dialogava e discutia sobre isso em determinado local, acerca, por exemplo, dos... É uma tendência moderníssima dentro do direito e do processo, dos meios alternativos de solução dos conflitos. E um colega advogado me perguntava se eu não via excesso nisso. Parênteses, para explicar para o nosso espectador, nosso ouvinte, que está nos acompanhando, o que é que chamamos de meios alternativos de solução dos conflitos. É uma tendência, não é nova, mas se tornou crescente, expandiu-se bastante, mais modernamente, de que não só a solução judicial ou judiciária, para o pessoal entender, seria a única solução para resolver o conflito. Então, assim, repito, isso não é novo. Se você for atrás dos primórdios, as tribos resolviam conflitos pela força. Então, havia uma disputa por uma terra, por um leito de um rio, por exemplo, duas tribos que iriam montar sede ali, resolviam na força. Aí você vai dizer, não, mas aí essa solução não é justa. Porque quem fosse mais belicoso, mais forte, iria ficar com o local. Mas o conflito estava resolvido. Claro, respeitando aí a era histórica disso. Mas significa dizer que, na sequência, outros meios mais consensuais foram nascendo, historicamente, enfim. Então, isso não é novo. Mas uma onda muito forte se construiu mais modernamente. Um pouco pela demora da resposta da solução via judiciário, via sentença. Então, não tem hoje como um advogado furtasse a isso. A lei processual cresceu, solidificou-se, modernizou-se no sentido de dizer que todos têm um dever de instigar esse momento conciliatório, ou de mediação, ou de transação, ou negocial, dentro do processo ou até mesmo antes dele. Então, por exemplo, é uma previsão legal que tem hoje. O advogado pode, no seu escritório, juntamente com outra parte, com outro colega e tal, montar um termo de acordo, referendá-lo. E isso é um título executivo. Traduz. É um documento que, de posse de qualquer das partes, se a outra não cumpre o que combinou ali, você já vai direto para uma execução daquele documento. Não vai passar por uma fase de discutir. Já vai lá para frente, né? Então, é um bilhete de passagem. É um avanço, doutor Juvenson. É um avanço no tempo, assim, um ganho de tempo, de energia, etc. Não que vá ser fácil, de repente, não que vá necessariamente ser fácil a cobrança daquilo que está previsto no documento. Também tem lá seus problemas nesse momento. Mas você já ganhou uma grande etapa, que seria de discutir o direito, revelar o direito, declarar o direito. Então, assim, um advogado, portanto... Aí a gente meio que cruza as duas observações, de ser interdisciplinar e de vencer preconceitos. não deve ter barreiras cognitivas quanto a esse momento, ou seja, tem que estar preparado para esse momento, tem que conhecer um pouco de negociação, de técnica de negociação para caminhar bem nesse momento. Portanto, você que é um cara da área administrativa, sabe bem que quando vai para uma negociação, você coloca... Há fases, né? E você, no primeiro momento, já coloca aonde quer chegar e de onde vai começar para saber se chega naquele momento. Enfim, você coloca... Existe toda uma técnica para você conduzir essa negociação. Então, isso é um conhecimento, por exemplo, hoje que não pode escapar o advogado. E sobre perder instrumentos que potencializam em muito a atuação dele com o cliente, o resultado para o cliente. Certo. Vamos lá! Obrigado.